Alô pessoal do Fisle, é um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente e não fisicamente como eu gostaria de estar. Infelizmente eu não pude participar presencialmente dessa edição do Fisle, mas eu não queria perder a oportunidade de em primeiro lugar mandar um abraço de agradecimento a todas e a todos vocês. Afinal de contas, foi aí no Fisle que tudo começou. Se hoje a gente tem um marco civil, a gente deve em grande parte isso ao Fisle, onde a sociedade civil organizada brasileira disse ao então presidente Lula que a sociedade queria não um marco penal, um marco criminal para a internet, mas sim um marco civil, uma carta de direitos e garantias para os usuários da internet no Brasil. E vocês podem perceber o tamanho da vitória que nós todos juntos conquistamos e vocês são importantíssimos nessa luta, tiveram uma atuação decisiva, determinante. Hoje o Brasil dá exemplo para o mundo. Há poucos dias nós vimos na abertura do NET Mundial, a presidenta Dilma sancionar o marco civil da internet, que agora é lei, a lei 12.965 de 2014. E vimos também a presidenta ouvir do Vint Cerf e do Tim Berners-Lee, que o marco civil é um exemplo para todo mundo. Atualmente a gente vê nos jornais de vários países pipocarem notícias, artigos e matérias dizendo que esses países deveriam seguir o exemplo do Brasil e adotar também um marco civil com neutralidade da rede, privacidade dos usuários e liberdade de expressão. Por isso, nós demos um passo importantíssimo e garantimos que o Brasil tenha saído na frente nessa luta por uma lei ideal, por uma lei melhor para a internet no Brasil e no mundo. Temos tantos outros passos para dar, nós todos sabemos disso. Precisamos garantir uma governança melhor da internet no mundo, precisamos aplicar o marco civil, fiscalizar a sua aplicação da melhor maneira possível, precisamos garantir a melhor regulamentação possível para o marco civil com a participação da sociedade como foi na construção da lei, precisamos investir em infraestrutura, precisamos levar a banda larga a todos, precisamos fazer com que no Brasil não tenhamos mais apenas 100 milhões de internautas, o que é muito, mas ao mesmo tempo metade da população, mas sim 200 milhões de internautas garantindo acesso à internet para todas as brasileiras e para todos os brasileiros e também precisamos apostar no software livre. E eu queria deixar essa mensagem com vocês também, reafirmar aqui o meu compromisso na luta pela ampliação do software livre no Brasil e esse escândalo de espionagem mostrou como também essa é uma questão fundamental, inclusive para a segurança dos nossos dados. Adotar o software livre começando pelo poder público, fazer com que o poder público dê o exemplo e que sempre que possível ele use o software livre, é um passo decisivo também para a gente trazer mais segurança aos nossos dados e avançar na direção de meios, programas e formas e linguagens cada vez mais inclusivos, cada vez mais coletivos, cada vez mais de todos nós e não de um ou de outro ou de pequenos grupos que se beneficiam com o uso dos seus meios e não toda a sociedade como nós queremos, desejamos e temos o direito de conquistar. Portanto, depois dessa grande vitória que foi o marco civil, e eu quero mais uma vez agradecer a todos e a todas vocês pelo apoio que tive nessa luta e a participação de todos que são autores dessa lei, essa lei é nossa, essa lei é do Brasil, convocar também vocês para essa luta aqui dentro do parlamento pelos próximos passos que temos que dar. Pelo software livre, por banda larga para todos, enfim, por outros desafios que temos pela frente e vamos conquistar juntos, como conquistamos o marco civil, que muitos pensavam que seria o impossível. Nós fomos lá e mostramos que o impossível pode ter demorado um pouquinho, mas foi conquistado por todas e todos nós. Parabéns e vamos em frente, rumo a outras vitórias, por uma internet livre, aberta, democrática e pela inclusão digital de todas e todos os brasileiros. Parabéns e muito obrigado. Parabéns e muito obrigado.